Mulher é agredida pelo ex no meio da rua aqui na cidade de Uberlândia. Olha a imagem aí, a câmera de segurança registrou, olha a cena. Olha isso, olha que cena absurda, gente. Infelizmente, histórias que se repetem no nosso país. Olha que horrível isso, lamentável. Júnior Oliveira, onde é que foi isso precisamente, Júnior? Mais um covarde, né, Rafa? Rafa, desta vez registrado aí por câmeras de segurança contra essa mulher, isso no centro da cidade. A gente vê o vídeo que foi feito pelas câmeras de segurança, que mostra aí o momento em que esse homem aparece, né, com a vítima. Eles estão ali caminhando pela calçada em um determinado momento. Esse homem vai pra cima da mulher, tenta beijá-la e logo em seguida, quando percebe a negativa dela, ele começa a dar socos nessa mulher. Eles ficam em um determinado tempo ali, Rafa, atrás de alguns arbustos, mas é nesse momento que ele começa ali a tentar, de alguma forma, estrangular essa mulher. Ou seja, agredindo muito, tapas. E logo depois, tem um trecho da gravação que mostra a cena dele dando um chute muito forte contra a vítima. Aí, os dois saem da imagem, mas as agressões continuam. Isso, segundo relatos de testemunhas. Ou seja, pessoas que trabalham no escritório bem ali perto, ouviram essa mulher pedindo ajuda e foram até o local para socorrê-la. E lá, Rafa, eles se depararam com essa vítima, com essa mulher, que estava, inclusive, com alguns ferimentos no braço. Essas pessoas ofereceram ajuda, disseram que iam ligar pra polícia. Essa mulher se negou a avisar a polícia, claro, provavelmente estava sendo ameaçada, né, diante das agressões que ela recebeu. Ofereceram também pra acionar ali a equipe do Corpo de Bombeiros, pra ela receber algum tipo de atendimento, mas resolveu a vítima sair do local. Mas, infelizmente, tá aí esse registro, feito pelas câmeras de segurança, esses moradores ali da região, que foram surpreendidos com gritos de socorro dessa mulher, que foi atacada pelo ex-namorado. Outro detalhe importante dessa história, a vítima teria contado pra essas pessoas que trabalham no escritório, essas pessoas que foram lá a socorrer, ela disse pra essas pessoas que se encontrou, por acaso, com o ex-namorado. E logo que ele a viu, ele se aproximou e, como a gente vê na imagem aí, ele tentou beijá-la à força, né, agarrou, agarrou essa mulher e tentou beijá-la. E depois dessa negativa, como vocês já estão vendo aí nessas imagens, exaustivamente a gente mostrando, começa essa série de ataques contra a vítima. Claro, essas imagens já foram passadas pra polícia, agora a gente vai esperar o que pode ser feito pra essa vítima, né, que no momento ali se recusou, não quis que a polícia fosse chamada, talvez estava sendo ameaçada, a gente não sabe qual é o motivo ao certo, mas fica esse alerta aí desse flagrante registrado bem no centro da cidade. Rafa. Você disse bem, Júlio, é um covarde um cidadão desse, um covarde. Um cidadão desse tem que ser punido, tem que ficar preso. É um absurdo o que ele fez, no meio da rua, agredindo a mulher dessa forma, uma falta de respeito. Imagine o que essa mulher vem sofrendo, o que vem passando na cabeça dela. Com certeza, eu tenho certeza que ela pediu pra que a polícia não fosse chamada por medo, por medo. Mas, por favor, se estiver acompanhando aqui o nosso programa, procure a polícia. Procure a polícia. Procure os órgãos competentes, peça ajuda. Ninguém merece viver numa situação dessa de agressão, de ameaça. Procure, por favor, alguém. Desabafe, explique o que você está vivendo, o que está passando. Mas isso é inadmissível, uma atitude desse sujeito, inadmissível esse tipo de atitude. Mostra uma pessoa extremamente desequilibrada, uma pessoa que não aceita a discórdia, não aceita que outra pessoa não concorde com ele. E, infelizmente, ele parte pra agressão, tenta beijar à força essa mulher, chuta essa mulher, chuta essa mulher. Até quando a gente vai se deparar com cenas como essa, cenas lamentáveis de agressão, onde as vítimas são mulheres, vítimas de pessoas covardes, que não aceitam o fim do relacionamento, e, pior, acham que são donas das outras. Vocês não são donas de ninguém. Não façam isso. Não façam isso. E, mulheres, procurem, por favor, a justiça. Procurem imediatamente alguém. Obrigado. E procure a polícia.